Bom dia amigo de Uruçuí Estou aqui com o coordenador da defesa civil Jota Lacerda e o doutor Alexandre Engenheiro da prefeitura Vamos olhar aqui a encosta Dessa residência que fica na beira do morro Ver como é que está a situação Aqui É bastante acidentado Aqui ó Estão protegendo com lona aqui Para não cair com a descida aqui Do morro O morro está cedendo aqui E essa casa pode cair E como vocês viram aqui ó Está bem na beirinha mesmo aqui do Do morro aqui E com essa visão aqui Aqui é na rua do Almeidinha Do Elmar Com essa visão aqui Dessa visita Eu encerro Essa matéria E aí E aí E aí